Não sou amigo de Crax, respeito o suco de fruta O descolado do trap, com uma arma na cintura O Jerome trouxe a peça, hoje minha bala de fura Tenho ice no pescoço, tenho ice na minha mão Você quer ter um igual, mas caiu do caminhão O perigo trouxe ice, também trouxe munição Tá com pilha no caruso, racistas no passarão Trágico, bro, gangue do senhor Omar O seu tio morreu de aço, a sua tio eu vou sarrar Trágico, bro, gangue do senhor Omar Vai começar a batalha Oitenta é o tiro que separa o militar do militante A favela chora o quê? Oitenta é o tiro que separa o militar do militante É a favela chora o quê? Sante! Yeah, 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 yeah Yeah, satisfação Yeah, 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 yeah Vou bater nesse cara que é muito feio Você tá ligado, mano, que eu te corto no meio Você é só MC de e-mail Porque você tá ligado, mano, que nessa rimeu Chega o incendeio Mano, olha esse dead loiro Mano, você acha isso bonito? Eu acho que Cart é nome de salgadinho Porque essa porra parece até um lobito de palito É o lobito de palito Demorou que na parada eu vou rimar É o lobito de palito Se fuder que eu vou te bater daqui Vou sair e vai e vai Ei, ele falou que o força é feio Demorou, você sabe que há Mas que desbrava Pode ser feio na aparência Mas se fuder o parceiro Que não é o derrubar Feura nas palavras Não derruba Feura nas palavras Tudo bem Você tá ligado, vagabundo Que eu chego te matando Não é meu mano e rimando Percebe que eu não vou além Mas você é muito fraco Você tá ligado, o rima é de onda Com esse cabelo ele parece Aquele sangudo Tá dando onda E você parece o Peter Tchek Com aquele capacete caro Que agora não tromba Acho que você não tem caixado nesse beat Por isso que você não tá tipo Djoga Djoga Só que você quer falar que eu sou feio Esse cara quer chegar feio e me falar Ele tá com uma camisa até do Chelsea Você é bem mais feio do que o Drogba E você é quem? O mané da DQ Web Vai vendo meu mano aqui na minha frente agora Mano, você só pagou de um moleque Mano, você falou que eu sou feio Só que a rima agora já é bem-vinda Mano, de longe você é feio De perto é mais longe ainda Demorou então Vamos fazer um freestyle Agora você sabe no freestyle Você pega e dá um look Vou fazendo vídeo Falou que eu sou feio Eu só parei isso aí Parecendo até o Fat Gruger Só ele falou no freestyle Desse jeito você sabe agora Que não é brabo Você falou até do Drogba Esses caras mais falsificados Do que o Adel Cala do Galo Mano, você tá ligado? Faço rima boa perante essa levada Olha o boot desse cara Parece aquela tia de 40 anos Que faz caminhada Vai se foder Você tá ligado? Vagabundo eu vou falar O que você tá apontando ao seu cuzão? Parece que é pro meu palco que você quer olhar Olha as ideias de putão Acho que agora esse cara foi cuzão Quer gastar o boot do parceiro Essa calça aí você roubou do seu avô lá no caixão Ei, sabe começa tomando um pau Não só pra mim, pro beat Sabe que você não encaixa no instrumental MRB Faz barulho pra batalha E aí, Flamina Não vai mudar de memo Tanto que vocês estão Eu nem sou o Soares Mas faz barulho pra batalha Aê, pra eu sair com vontade Por nada de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de O Everton e Shade Não, não vai embora Aê, não gostou da rima palminha, certo? Barulho pra cima de O Everton e Shade Barulho pra cima de MRB e Kart Aê, MRB e Kart 1 a 0 Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vem, 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 vem Todo mundo em quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vem, vem, vem Fala, fala, né? Pode estar, vira o beat de Você não encaixa até porque você agora foi cuzão Lembra até no round passar o seu desgraçado Que você chegou dando até uns papos de putão Isso vai que não é batalha Sabe que agora eu já soube pistaneiro Ou eu já chego em primeiro Acho que esse cara encaixa no beat Então você não é guerreiro Na hora, só manda suporte Vai se foder, você não sabe o que falar Tudo bem, né, mano? Você percebe vagabundo que eu Chego fazendo o rap pra impactar Mas, mano, sem maldade Você vai perder pra mim Você não mandou nada Só falou de não encaixar no beat Você é o Cart ou o Lucazinho? Não é o Lucazinho Mas você sabe na parada que você só é torto Ele manda quatro versos de suporte Você que é arrombado e fala do pó dos outros Então, vê se vem em traço Vou fazendo papo desse jeito que agora é sem receio Cara fala de suporte Você é para o pó dos outros Fala aí, qual é o assunto que tá mais feio? Sua cara é má feia Sabe, mano, que aqui eu vou insano Na verdade você falou que você é o Fred Kruger Você é o Fred Kruger Só que eu não tô sonhando Você pode ser até o Fred Kruger Só que aqui eu sou MC Já que ele é o Fred Kruger Eu sou o Malcolm Douglas Nunca mais eu vou dormir Já que você tinha dado um papo de putão Infelizmente agora você não exclama Ele tinha dado um papo de putão É o Fred Kruger Sonha com seu parceiro embaixo da cama Só que agora você não apanha Sai pra lá, não vem aqui pro meu lado Acho que você tá tomando um par nessa batalha Quando tenta fazer o improvisado Olha esses MC que tá rimando e achando que tá encaixando aqui nesse beat E esse cara que acha que tá sonhando alto Só porque dorme na beliche Mas calma que eu chego te matando Você tá ligado que eu chego pra te explicar Só que eu tô sonhando alto Hoje eu tô mandando o filme alto para te espancar Para te espancar Mas você sabe desse jeito que eu faço a rima Que essa é brincadeira Ele falou que nunca mais vai dormir Entendi, isso aqui vai prejuízo na biqueira Então, desse jeito agora No freestyle agora, no freestyle E se escuta com a fé Dá desconto pra esse cara que ele vai lá E vai voltar com três bolas do sapé Nada a ver, parceiro Saber que aqui o verso que é louco Na verdade essa é a dupla boliche Porque tá dormindo um em cima do outro Aê, na moral Vai vendo meu mano que eu te mato nessa linha É que esses caras é antigo Dorme junto, é o Pedro Vaz de Caminha Aê, bate palma pra esses caras aí, família Não me dá de memo Votação, pra eu só ir com vontade Não gostou da rima, aquela palminha marota Por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas de kart E MRB, que isso? Barulho pra zima de kart e MRB Barulho pra zima de Shane e de Leverton Terceiro? Terceiro round, certo? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E o que vocês querem ver? Sangue, sangue, sangue E o que vai escorrer? Sangue, sangue, sangue Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Pode pá, pode pá Mano Lembra que eu falei que você tava na beliche, né meu mano? Fazendo freestyle logo, percebe? Por isso que eu chego te matando né meu mano E cê percebe vagabundo que sua rima não é rara Porque você pode até tá na beliche Por isso mesmo não encaixa nesse beat Você tá na beliche achando que tá sonhando alto Mas tá alto, vai quebrar a cara Nem rimou, infelizmente cê tá calado Não fala de cama mano porque é que eu tô sonhando acordado Mas você nunca sonhou, nunca falou Sabe que agora esse cara é o escroto Veio na batalha lança, sonhou de putão E falando da vida dos outros De novo falando de putão, tá ligado Vagabundo que eu vou ter que te dizer Cê falou de putão, três a um de seguido Eu tô achando que o putão da batalha é você Mas como é que eu chego te matando Você tá ligado, você é um babaca Cê falou de cama, você é o contrário Por isso que eu vou te levar pra uma maca Sabe por que que eu tô falando que você é um putão E é mesmo nessa parada? Porque na onde eu vi é da quebrada E a gente aprende a sustentar nossas palavras Ei, acho que você não tá encaixando no beat Pode voltar à base meu amigo Que você não tem o limite Mano, você tá ligado, vagabundo Que eu faço freestyle e percebe que eu sou verdadeiro A única diferença é que cê não sustenta as suas palavras Porque mandou rima do seu parceiro Ele usou essa rima no primeiro round Cê não lembra e mandou no improvisado Então se você é da quebrada Porque mandou rima dele e não olhou para o seu próprio lado Não olhou para o seu próprio lado Infelizmente cê sabe que eu vi lembrar Então por que que toda vez que eu tô olhando no seu olho Você finge e destaca o olhar Ei, acho que você tá tomando um pau Não adianta você chegar para aí, cara Não chega muito perto, mano Porque eu gosto desses putão, Paulo Mano, você tá ligado, vagabundo Que eu chego te matando Rimando todo dia Você tá falando até de olhar Eu passei tanta visão que deixei os vírus com miopia Mas cê vai entender Você tá ligado, rimando Hoje é o pimpolho Você que tá falando merda Você não era o favela Olhou no olho Sabe por que que você fala até de leite de Osiris Infelizmente agora você não compete Esse cara quer falar que tá chegando tudo Só que você não tá lá no baile com a Juliette Acho que você não entende, mano Agora não manda bem É que com a Juju no baile Eu tô vendo todo mundo E quem tá me vendo? Ninguém Aê, bate palma pra esses caras Família da Unidade Aquela votação, certo? Pra quem você mais gostou Se você não gostou da rima Aquela palminha Por ali de rima Barulho pra rima de Shade Barulho pra rima de Karte Aê, Karte passando pra próxima fase Bate palma pro Shade aí também Pra dupla dele que rimaram muito, certo? Que tudo com você Fica tão bom E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário Desnecessário Quem te machucar eu explodi Seu lado me torna um brawly Shenlong me acertou no que eu pedi Busquei poder, mas pra que com você aqui? Rebolando, vira o olho efeito de reti Parece até em Sardin Minha buma, eu te amo como um Sardin Orgulho de um Sardin Te protejo feito um Sardin Flutua minha mão na sua Sardin E se eu já pedi um Sardin Eu já pedi um Sardin